E tentamos desolver Alô galera, alô toda a família Nigro Tio Olinda, Pernambuco, Tio Natal Eu, Emerson Nigro, Anete, minha esposa Fabrício Nigro E o Hélio de Andrade, claro, esse cara maravilhoso E toda a casa Nova Diva do Senhor Grande abraço, beijo pra todos vocês E até a próxima, se Deus quiser Obrigado, Hélio de Andrade, meu querido amigo Nobre